Ó, quando a gente menos espera, a justiça nos surpreende. Semana passada a gente acompanhou o julgamento lá do Luiz Felipe Manweiler, começou semana passada, só terminou agora no início dessa semana, condenado a 31 anos de prisão pela morte da Tatiana Spitzer, né? Aí ontem eu falei pra você que ia começar em Curitiba o julgamento a respeito daquele caso extremamente emblemático que foi marcado na história do Estado, o assassinato da Raquel Janoff, que na época tinha 9 anos de idade, o corpo dela foi encontrado todo picotado dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba em 2008. O Carlos Eduardo dos Santos foi julgado e foi condenado ontem mesmo, um único dia de julgamento. Aliás, a diferença nesse caso é que ele nem participou presencialmente lá em Curitiba. Ele falou, os jurados, ele esteve presente nesse tribunal do júri, mas de forma virtual, por vídeo, porque ele está preso por outros crimes que ele cometeu também. Vamos entender como é que ficou essa história? E a condenação dele? Enche a tela. Foram quase 13 anos de espera por justiça. Agora, o choro da mãe da menina Raquel Genoffre é de alívio. O júri popular condenou o responsável pelo bárbaro crime, Carlos Eduardo dos Santos, de 52 anos. Em 2008, a estudante foi estuprada e assassinada. O corpo foi encontrado em uma mala na rodoviária de Curitiba. Carlos Eduardo foi interrogado por videoconferência. Ele confessou ter estuprado a vítima, mas negou o assassinato. O julgamento durou mais de nove horas e só terminou no final da noite. Foram ouvidas sete testemunhas, quatro de acusação e três de defesa. Os sete jurados, cinco mulheres e dois homens, condenaram Carlos Eduardo a 50 anos de prisão. Ele foi condenado a 40 anos por homicídio triplamente qualificado, mediante meio cruel, asfixia e ocultação do corpo. E há 10 anos por atentado violento ao pudor. Emocionada, Maria Cristina classificou a condenação como uma vitória. Ela, infelizmente, a gente não tem como trazer, mas é uma vitória muito grande para as nossas crianças, né? É o motivo a mais para a gente lutar pela proteção deles todos. Graças a Deus, está preso, foi julgado corretamente, pegou aí 50 anos. Um pouco de alento agora vem sabendo que esse monstro vai estar pagando também por esse crime hediondo que ele cometeu. Para o assistente de acusação, a justiça foi feita no tribunal do júri da capital. Nós avaliamos que o julgamento transcorreu de forma tranquila, a defesa fez a sua parte, A acusação, o Ministério Público, não deram qualquer possibilidade dele conseguir sair daqui hoje sem a devida condenação. Com as provas coletadas ao longo do inquérito, o resultado do júri foi o esperado pelo Ministério Público do Paraná. Nós recebemos o resultado com naturalidade, era um resultado, diante das provas técnicas que nós possuímos, Era um resultado esperado e a espera foi longa, mas a justiça foi feita e os jurados condenaram o acusado por esse crime tão brutal, tão cruel. O assassino só foi identificado em setembro de 2019, através do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Isto aconteceu depois do cruzamento do material genético encontrado na vítima. Este Banco Nacional foi criado em 2014 para resolver casos exatamente como esses, Em que o único vestígio que o criminoso deixou na vítima seria capaz de conseguir finalmente encontrá-lo. Uma dúvida não foi esclarecida. Qual foi o local usado para Carlos Eduardo matar e abusar da estudante? Para a defesa, isto dificilmente ainda será revelado. Existem infelizes detalhes que exclusivamente ele sabe. E apenas ele, e ele vai levar para o caixão cada uma dessas informações. Infelizmente os cruéis são assim. Carlos Eduardo está preso na Penitenciária 2 de Sorocaba, em São Paulo, e tem extensa ficha criminal. Na cadeia, desde 2016, ele já havia sido condenado a 22 anos de prisão por estelionato, estupro, roubo e falsificação de documento. Ele teria cometido pelo menos seis estupros contra crianças entre 4 e 14 anos. Por meio de nota, a defesa do acusado disse que vai analisar a sentença para talvez entrar com recurso de apelação. A mãe de Raquel Genofre, que na época tinha apenas nove anos, foi para casa já durante a madrugada com lágrimas no rosto. Mas fez questão de agradecer todos que ajudaram na busca pelo assassino da filha. Muito, muito obrigado mesmo, porque sem vocês a gente não conseguiria chegar onde estamos aqui. Com essa conquista a mais para nós. Com essa conquista a mais para nós.